Fala galera, saudações Brunegas, hoje é dia de Flamengo, tem Mengão e Bahia pelo Campeonato Brasileiro e essa partida vai ser transmitida exclusivamente pelo Premier, mas você inscrito aqui do canal vai poder acompanhar essa partida de graça e ao vivo com imagens, só preciso que você siga alguns passos para poder assistir esse jogo ao vivo, o primeiro passo é se inscreve no canal caso não seja inscrito e deixe o like aí embaixo, o segundo clique no link que está na descrição ou nos comentários do meu Instagram eu vou transmitir essa partida lá no meu Instagram, Davi Fala Notícias, vou deixar aí embaixo o meu Instagram e por lá pessoal vou estar transmitindo essa partida ao vivo de graça, não paga nada os passos são, se inscreve no canal, deixa o like, clica no link do Instagram e me segue lá no Instagram que quando começar a live eu vou privar e só vai assistir o jogo quem realmente me segue então pessoal, o Flamengo hoje enfrenta o Bahia com muitos desfalques, a gente tem cerca de 5 ou 6 desfalques Diego Alves que está com uma lesão, o Gerson que sentiu o ombro esquerdo, o Gabigol também sentiu uma entorce no tornozelo esquerdo o César com coronavírus, infelizmente, o nosso goleiro imediato ali para substituir o Diego Alves está de fora dessa partida o Flamengo com bastante desfalques, também tem o Bruno Henrique que não vai jogar devido a suspensão automática de 3 cartões amarelos, o Flamengo com desfalques, o Bahia também tem alguns desfalques e o Domingo vai trazer um time bastante modificado, a provável escalação do Flamengo para essa partida deve ser já com bastante alterações, o goleiro Gabriel Batista, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique junto com Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Isla, o Ilharão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Michael e Pedro essa é a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia, um time bastante modificado mas eu creio que é um time bom que dá conta do recado e a gente vai fazer um bom jogo o Domingo querendo buscar essa segunda vitória que é importantíssima para ele e eu creio que vai dar tudo certo para o Flamengo essa noite então é isso pessoal, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo, segue o meu Instagram que você vai poder acompanhar essa partida ao vivo, de graça, para todo mundo beleza galera, tamo junto, esse foi o vídeo de hoje, saudações do Brunegos pessoal, a gente encerra o vídeo, lembrei agora, caso você queira receber notícias do Flamengo no WhatsApp vou deixar o link também aí embaixo, e se você quiser baixar o nosso aplicativo na Play Store também está disponível, o link está aí embaixo tamo junto, saudações do Brunegos, pessoal, até a próxima